Só completando uma coisa aqui, existem, a gente tem que entender que existem duas linhas de enfermidades. A enfermidade mecânica e a enfermidade espiritual. A enfermidade mecânica é aquela que foi provocada por um acidente, você caiu, quebrou a perna, quebrou um braço, você foi provocado. Você se alimentou mal a vida inteira, desenvolveu uma enfermidade, foi mecânico isso daí. É, agora, e a enfermidade espiritual é aquela que tem uma conotação geralmente ou espiritual ou emocional. Simplesmente surgiu, ou pode ser geracional e também ela é emocional, precisa ser trabalhada. Mas, se você olhar para a Bíblia, vamos olhar para a Bíblia para entender. Paulo, ele manda uma carta para Timóteo e fala para Timóteo tomar um cálice de vinho, que vai ser bom para os seus problemas no estômago. Você vê esse texto na Bíblia, esse texto. Se você observar, depois de quanto tempo isso foi comprovado pela ciência, que tomar um cálice de vinho diariamente faz bem para a saúde. E dá uma reestrutura ao seu sistema imunológico. Isso é científico. Depois vocês podem procurar essas pesquisas que estão disponíveis aí na internet. É científico. E Paulo já falava sobre isso. Se você olhar para a Bíblia como um todo, ele vai dizer, o contexto da igreja primitiva, ele vai dizer o seguinte, quando chega um doente, antes da oração acontecer, ele manda direcionar o doente para o presbítero para que ele seja ungido. E quando a gente fala da unção do doente, a gente acredita hoje que é aquela unção, que eu pego o óleo, derramo sobre a cabeça da pessoa, uma unção espiritual onde eu oro. E não é isso, não. O contexto literal do que está lá, quais eram as maiores doenças que precisava ter o óleo, derramar o óleo para ungir? E qual eram essas doenças? Lepra. Então precisava do óleo sobre as feridas, uma asepsia, uma limpeza ali, e aí depois vinha a oração. E se você observar, milenarmente o óleo, as essências, eram usadas para curativos, digamos assim, para tratar ferimentos. E isso a gente está falando da ciência em si, não tem a questão espiritual. A questão espiritual entra a fé e a oração, mas a questão física está aí. Se você observar para a Bíblia, e aí eu já começo a dar um spoiler de algo, que eu já conversei com o senhor, além de pastor, além de avivalista, além de treinador comportamental, além de trabalhar com isso, nós temos uma empresa de lançamento. E eu acredito tanto nessa questão que a medicina alcança pessoas, Deus alcançando pessoas para curar todas elas, mesmo aquela pessoa que não alcança, que nós trouxemos de Israel uma fórmula. Que nós trouxemos de Israel e estamos lançando no Brasil, chamada Bálsamo de Gileade. Era para mim estar com o produto hoje para mostrar, não estou, mas prometo que na próxima que ele me convidar eu trago para vocês conhecerem. Mas vai estar com ele aí, depois ele publica lá com o pastor, ele publica nas mídias sociais para vocês conhecerem. Então tem um que é o Bálsamo de Gileade. Na Bíblia, lá no livro de Isaías, fala um momento que o senhor fala assim, por acaso não existe Bálsamo em Gileade? E esse Bálsamo de Gileade era uma fórmula que era usado para curar, segundo eles, ele servia para curar todas as enfermidades. Principalmente enfermidades de dores no corpo, era usado também para beleza, para estética. E a gente pegou essas fórmulas, a gente patenteou e trouxe para o Brasil. Vindo lá de Israel. Exatamente, a gente está comercializando esses encapsulados, que são um suplemento, como suplemento. E já temos dezenas e dezenas de depoimentos de pessoas que começaram a tomar e tiveram uma melhora, ou até mesmo foram restaurados daquilo que tinha. E aí, e como é que funciona esse processo? Não é somente o Bálsamo em si, ele tem uma história espiritual, ele tem um princípio que ele segue, da onde ele surgiu. Então, quando a gente vem e recebe tudo já envasado, embalado, antes da gente enviar, você vai receber ele lá, a cápsula, com a receitinha, com a história, e vai ser orado. A gente ora, a gente abençoa. Deus, quando alguém tomar isso daqui, seja o ponto de contato físico com o teu poder, que a cura aconteça. Então, vai além disso, entende? Novamente, quero que você entenda isso aqui. Conta a história, né, da Rainha de Sabá, que trouxe, vai contar ou não? Vai deixar só no suspenso. Não, vou deixar no suspenso. Fica na próxima, quando a gente trouxer o produto para eles olharem. Então, para você entender, você não está comprando a sua... Ah, estou comprando o resultado da fé. Não, a gente não está negociando a fé, a gente não está fazendo nada disso. Tanto é que isso é um produto que a gente está negociando aí, está fazendo todo o marketing, é justamente para pessoas que não são evangélicas, não acreditam na Bíblia, mas acreditam na ciência. Só que o poder de Deus vai alcançar essas pessoas pelo ponto de contato que vai se dar pelo encapsulado. E com certeza tem uma história e tem um hino diante do trono. Acho que eu vou até achar isso que fala bálsamo de giliade. Você conhece esse hino? Não, ainda não ouvi. Eu vou achar e mandar para o apóstolo. Tem um hino que fala do bálsamo de giliade. Que legal. Que fala da cura, né? Da cura física e cura emocional. Então, se você interessar nisso, como o pastor já tinha passado para mim, vai estar um link aqui na descrição também do bálsamo. Você clica lá, vai abrir lá a página que você vai ler a história. Você vai ler a história desse bálsamo de giliade de Israel que está sendo lançado aqui. Vai ter um mês, menos de um mês. Tem um mês. A gente, na verdade, ele já está aqui no Brasil, já tem seis meses. Mas que a gente abriu assim para negociação mesmo, para comercialização, tem um mês mais ou menos. Porque antes a gente estava só preparando rótulo, documentação, essas coisas, mas já está. Mas eu tenho certeza. E assim, a exclusividade, você não vai encontrar em outro lugar. Se encontrar algum lugar vendendo, é fake. É só pelos nossos canais ou aquelas pessoas que estão aliançadas conosco, que têm autorização para isso, né? E aí, inclusive, no nosso, ele tem uma etiqueta do e-original. O e-original, porque não sabe, é uma empresa que ela autentica a originalidade do produto. Lá vai ter um QR Code, você baixa o aplicativo, passa no QR Code e ele vai te dizer se o produto é original ou não. A gente já fez isso justamente porque a gente sabe que tem muita gente... Os piratas. É, os piratas. Pedir que os piratas... Exatamente. Para criar essa barreira aí para os piratas, para que eles não copiem aí e ganhem dinheiro aí aleatoriamente e sem nenhuma veracidade. E também o Deus usa esses fatores, lembrei da pasta de figo, que o profeta Isaías, o rei, se eu não me engano, o rei Ezequias estava doente e Deus falou assim, ó, coloca a pasta de figo onde está a enfermidade. Onde está a enfermidade. Onde está a enfermidade e foi curado por causa disso, não foi só a oração de Isaías, tinha que colocar a pasta. A pasta do figo, exatamente. E um dos princípios ativos do produto vem do princípio ativo que está no figo também. Ah, é, não sabia. Eu falei e lembrei do texto. É, então, você vê. A fórmula, ela tem um composto. Gente, isso é tão sério. É uma questão, assim, espiritual e ela é tão legal e eu amo os princípios bíblicos. Quando você observa, você olha, eu vou dar um exemplo, você olha para Deus, olha para a Bíblia, olha para a história de Deus com Moisés, aí Deus, ele dá uma fórmula de como Moisés tinha que fazer o óleo. Óleo é óleo, não é? Óleo é óleo. Mas por que que Deus passou uma fórmula? Você vai fazer isso, 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 é tanto de óleo, tanto de óleo. Exatamente. Uma medida. Porque tem um porquê, tem um porquê, mais do que físico, mas espiritual. Então, a gente procurou buscar essas essências para gerar esse produto e que esse produto, ele possa alcançar o máximo de pessoas e trazer um bem-estar, trazer uma qualidade de vida para essas pessoas que, às vezes, estão sofrendo há anos aí com problemas musculares, enfim. E aí você vai conhecer o produto, você vai ver como ele é muito bom. Não, eu conheci um, tem um irmão lá da igreja com 33 anos, nós orávamos pela cura dele, mas como ele não alcançou a cura de uma forma sobrenatural, ele foi no médico que tinha uma dor no ombro. Não, eu conheci, foi desgaste de levantar peso no serviço dele, mas o médico falou para ele, você, operou ele, mas ele falou assim, você vai ter que viver com a dor. Sim. Vai ter que conviver com a dor, praticamente todo dia você vai sentir dor, quando sentir maior você toma remédio tal. Mas a vida, eu falei, com 33 anos, o médico falou, você vai viver a vida toda com dor. É uma coisa triste. É uma coisa triste, já limitou todo tipo de locomoção, a qualidade de vida da pessoa, cai ali drasticamente. Cai, porque a dor é horrível. Exatamente. Eu quero deixar claro aqui, lembrar, porque senão depois o pessoal vai dizer que a gente, o pessoal tem mania de pegar a vida, a gente dizer que a gente falou uma coisa que a gente não falou. Acrescentar. É, acrescentar, então eu quero deixar claro o seguinte, o poder de Deus é suficiente, a oração ela cura, a oração carregada de poder com fé ela cura qualquer coisa. Porém, existem pessoas que não estão com a fé no nível para acessar esse milagre, ou pessoas que nem acreditam, então o poder de Deus também pode alcançar essas pessoas por meio de um ponto de contato, de uma substância e assim vai. Um dos exemplos claros disso é, a Bíblia fala que Paulo, ele mandava, os apóstolos mandavam pedaços das suas roupas para curar e expulsar os demônios das pessoas. E é porque aquele objeto fazia como um ponto de contato que fazia a diferença na vida das pessoas. Então, esses suplementos que a gente está lançando aí, ele tem esse objetivo. E com certeza, já tem vários testemunhos, né? Pouco tempo, pouco tempo já a pessoa sendo abençoada, se livrando das dores. Então, e também o pessoal não crente vai alcançar e vai ser abençoado duas vezes, que eu creio que não só de dor física, mas também espiritualmente vai ser alcançado por Deus. Com certeza. Tenho toda a certeza disso. Só o fato dele, porque no começo, quando ele vai adquirir, ele vai ver a página e se ele ler a história do que está lá, ele já vai perceber que tem uma ação divina. E ali é a palavra de Deus. E aí já não tem como a palavra de Deus, a semente ser lançada e ela não germinar. Ela vai germinar. Ela vai trazer algum fruto. Então, você que está aí assistindo, vai aqui na descrição, clica no primeiro link, está no primeiro link, vou deixar aqui o primeiro link. Você vai abrir a página, ler a página, você vai ver como algo muito poderoso que está sendo lançado agora no Brasil. Pastor Ricardo.